Na meia-noite cantei e ouvi Na meia-noite cantei e senti Na meia-noite eu vi surgir Na meia-noite foi que eu ri É laruí, 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 chu É laruí, 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 chu Lá na entrada foi que eu senti E da trunqueira foi que eu vim E no portal mandei subir É na trunqueira Me faça aqui É laruí, 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 chu É laruí, 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 chu Sou guardião Sentinela da proteção Fazendo a ronda da guarnição Num facho de luz eu sujo É só filmar É laruí, 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 chu É laruí, laruí, chu É laruí, laruí, chu É laruí, 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 chu Lá na entrada foi que eu senti E da trunqueira foi que eu vim E no portal mandei subir É na trunqueira É laruí, 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 chu É laruí, laruí, chu Baruí, laruí, chu É laruí, laruí, chu É 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 laruí, chu